Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Primeiramente quero agradecer a todos pela audiência e quero pedir a quem não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal para fortalecer, divulgue os nossos vídeos e com certeza você vai receber as notificações, porque sempre tem novidade do mundo da faixa dos 11 metros. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ok, boa noite Luiz, estou no QAP por aqui, modulando por Suzano, São Paulo. Ok Luiz, seu rádio está chegando muito bem aqui, ok? Só me confirma aí que radinho que é esse aí que você está utilizando aí na sua estação. Ok, positiva Kleber, boa noite, é uma satisfação imensa a gente falar contigo novamente. Ok, reportando por aqui, até tem um Sharp, um Sharp 23 canais, um CB500UA. É um 23 canalzinho por aqui, um rádio antigo. Uma coisinha antiguinha por aqui, a gente está de buiando aqui com uma tarrato de 23 canais, um Sharp CB500UA. Tá bom meu querido? Me vê uns QSL de Entendido, o seu rádio que você está medulando por aí. Boa noite, rádio, rádio. Ok. Ah tá Luiz, a gente está aqui modulando com o Lafayette, teu SAT SSB50, né? Que é um rádio raridade. Há já visto esse rádio adquirido um amigo, né? O rádio estava parado há mais de 20 anos. E eu acabei fazendo um negócio com ele aqui. E por sorte, cara, eu digo por sorte, né? Porque componente para achar para esses rádios hoje em dia está mais complicado, né? E foi fácil a manutenção do rádio. Coloquei o rádio para funcionar. Há já visto que eram alguns componentes aí bem simplesinho que tinham estragado. E também mais uma questão de lubrificação. É esse tipo de coisa aí. Ok. E o rádio está funcionando. Obviamente que a gente tem que fazer mais algumas outras alterações, né? Trocar alguns capacitores, enfim. Fazer mais uma manutenção no sentido mais completo aí. Só que para esse teste aqui que eu estou fazendo em AM aí, graças a Deus o rádio já está funcionando perfeitamente. Eu creio que também a SSB esteja tudo ok. Há já visto que eu já coloquei o equipamento aqui nos nossos aparelhos de medição. E digo que diante dos aparelhos de medição o equipamento está tudo ok. Agora em breve eu vou fazer essa segunda etapa da manutenção. E a gente vai fazer uns testes em SSB. Esse aqui é o Teusate SSB50 Lafayette, viu? Ô Luiz. Aqui positiva, Kleber. É um puta no radeão, né cara? É um rádio excelente aí. Por ser 23 canais aí, é um rádio parrudo, né? Mas antigamente eram os rádios que a gente tinha antigamente aí, que a gente modulava, né? Só tinha os 23 canais. Tá bom, meu querido? Esse meu aqui eu achei num cabra ali conhecido meu. Só que o mesmo tem que dar uma ferramentada nele aqui com o tempo certinho. Eu vou dar uma levada ali para ver se dá para dar uma calibrada, né? Mas esse rádio aqui nada que desabone. Está todo originalzinho, né nego velho? É um CB500UA da Sharp. E não tem nada que desabone não. Tá bom, meu querido? Eu tenho outras raridades aqui também, né? Tenho umas raridades por aqui também guardadas. Mas fazendo um teste com esse rádio aqui para ver como está a transmissão em áudio. E aparentemente aí está tudo sem novidade aí. A gente vai deixar o bichinho excelente para estar fazendo uma transmissão melhorzinha por aí. Mas seu áudio está muito perfeito aí com o rádio que você está por aí, meu querido. Uma satisfação mesmo aí. Parabéns pela radiola. Ok, Luiz. Agradeço as palavras do amigo e faço as minhas também em relação ao teu equipamento aí. É emocionante, né? A gente pegar um equipamento aí que tem tantos anos aí de fabricação e mais algum tempo aí parado, né? E ter a oportunidade de estar modulando nesses equipamentos aí que foram utilizados aí por outras pessoas da faixa do cidadão, né? Vamos dizer assim, praticamente o pessoal que começou, né, cara? Praticamente o pessoal que começou aí ter utilizado esse tipo de equipamento. E a gente agora em pleno 2018 aí estar usando um equipamento desse é um privilégio, né? Eu que agradeço aí o contato aí, Luiz. Me vou desligando por aqui. Haja vista que a gente tem outras coisas para fazer ainda aqui na oficina. Eu agradeço mais uma vez aí a modulação com o mesmo, ok? Ok. Ok. Poxa, o Kleber. Não, não, sem novidade, né, velho? Sem novidade. É um prazer imenso aí, né? De conversar contigo novamente, ok? Botando os radios antigos aí, das décadas bem passadas aí, que foi tudo o começo de tudo, né? E os bichinhos ainda estão transmitindo perfeitamente aí, apesar de uns detalhes que tem que refazer. Mas transmitindo bem por aí, excelente aí, é um negócio chique no bacana. Tá bom, tá bom? Aquela boa noite a ti por aí, uma satisfação. Tudo de bom, de belo. Aquela proteção divina, 173. PX2 Zulu 882, QRA de Luiz, porta-voz da Estação Church. Modulando e transmitindo base aqui por Mogi das Cruz, 2ª Serra Papa. Transmitindo com o radinho Sharp, um CB500UA, 23 canais e aparentemente está com uma transmissão boa. Falou, meu querido, PKS, tudo de bom, de belo, aquela proteção divina. Tchau, Charles. Ok, Luiz, tudo de bom, tchau, tchau.